O portal Notícias da TV informou que dentro da Globo o Boninho não estaria querendo ouvir o nome de Thiago Abravanel. Se alguém falasse no nome de Thiago, ele já repreendia na hora. Ele não quer o Thiago sendo convidado para programas, para entrevistas, ele quer o Thiago excluído, assim como todos os desistentes do Big Brother Brasil, menos o Lucas Penteado, que foi uma rara exceção na história do programa. Mas, enfim, meus amigos, o Boninho se pronunciou em relação a isso. Antes de tudo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever e ativar todas as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. Bom, a impressão que ficou, segundo o Notícias da TV dentro da Globo, é que o Thiago Abravanel desistiu do programa em pleno domingo de carnaval. E no mesmo dia apareceram vídeos dele curtindo o carnaval. Confiram alguns trechinhos. E no mesmo dia apareceram vídeos. Bom, e aí ficou a impressão que ele desistiu do programa e aproveitou ali, né? Vamos pular carnaval, já vamos aproveitar que eu quero sair mesmo, já fiquei bastante tempo aqui, então vamos lá curtir o carnaval. Então, pelo menos é isso o que deu a entender aqui essa matéria. Mas o Boninho fez esse vídeo falando sobre o assunto. Na verdade, ele não adentra no assunto, só manda um abraço para o Thiago ali no final. Confiram só. Isso que é carnaval! Eu vim aqui dar uma descansada dourado, cuidando de tudo. Eu aqui no remoto. E aí tem essa loucura toda, mas o que acontece? Hoje é semana zerada. E semana zerada, o que a gente tem que fazer? Amanhã a gente vai sentar para discutir o que a gente vai provocar, galera. Abrava! Um beijo para você. Mas não pensem que esse gesto de carinho do Boninho seria desmentir a notícia. Por que não? Em nenhum momento ele diz que as notícias são falsas. Em nenhum momento ele diz, não, eu não quis excluir o Thiago não, gente. Ele simplesmente manda um carinho para o Thiago Abravanel, mas só isso. Fica nisso mesmo, por isso mesmo. E pessoal, o Boninho é muito sarcástico, né? Eu não duvido nada que realmente essas coisas tenham acontecido. E se fosse o contrário, o Thiago já teria aparecido em alguns programas de entrevistas. Ele seria excluído da vinheta, tudo bem. Porque geralmente os desistentes do programa são sim excluídos da vinheta. Mas ele não aparecer em programas de entrevistas, aí sim confirma que a Globo quis excluí-lo do programa. Que a Globo quis excluí-lo da história do Big Brother Brasil. E eu quero mais uma vez que vocês comentem aí. Vocês têm a mesma opinião que a Globo? Porque a Globo considera a pessoa que desiste do Big Brother Brasil como uma pessoa desrespeitosa com a história do programa. Comentem aí se vocês concordam. Enfim, meus amigos, no mais é isso. Então eu voltarei aqui com outros vídeos, mais informações sobre esse assunto. E não se esqueçam de se manterem inscritos com o sininho ativado para não perderem nenhuma próxima atualização aqui do canal. No mais, me sigam no Instagram, arroba Marqueável Oficial. Até a próxima e tchau! Tchau!